Bom dia, Indianara. Bom dia a você que nos acompanha. Há muita incerteza no ar para os produtores de soja. Após três anos atípicos, o preço do grão está voltando à normalidade, ao patamar normal e o produtor precisa se adaptar a essa realidade. Inclusive, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado paranaense Pedro Lupião, mostrou preocupação com essa situação. Segundo ele, soja vendido a R$ 90 não fazia parte nem dos piores pesadelos do produtor rural. O analista da consultoria Safras e Mercado, Paulo Moninari, sugere que seja feito um melhor controle da produção, que haja uma organização mais adequada da produção e, segundo ele, em alguns casos talvez seja necessário até pensar na possibilidade de reduzir a área plantada para não afetar demasiadamente os preços. Vale lembrar que esse tipo de expediente é usado em outros países. A produção muitas vezes é reduzida para que os preços não caem. Segundo Paulo Moninari, houve um certo exagero por parte dos produtores, especialmente na última safra, mas não só nessa, nas últimas também. Segundo ele, pagou-se um arrendamento acima de 20 sacas por hectare, o que é muito alto. Os preços das máquinas quase dobraram. Alguns químicos e fertilizantes não voltaram aos preços pré-pandemia. Na onda de alta, o produtor se empolgou, muitos compraram terra, máquinas se endividaram mais no longo prazo e as curvas de preços se ajustaram. A situação do produtor não é fácil no momento. Em regiões, por exemplo, onde as perdas foram maiores, ver a safra quebrando e o preço caindo causa pânico, infelizmente, para o produtor. Os analistas entendem que o Brasil precisa controlar melhor a oferta do produto. Não dá para continuar sempre querendo aumentar a produção se isso não ajuda no preço. Em alguns casos, a solução seria reduzir significativamente a produção para garantir os preços. E a situação dos produtores que ainda estão segurando a soja, como muitos estão fazendo, para Molinari, segurar a produção nesse momento é como um jogo de pôquer. É uma aposta. Tem produtor, por exemplo, pegando o EGF no banco, pagando 1,5% ao mês, esperando que a soja tenha um preço melhor no futuro. Se dá um problema na safra norte-americana, tudo bem, é uma aposta correta. Mas se isso não acontecer, a dívida do produtor que pegou o recurso para manter a safra sem vender, vai aumentar ainda mais. Em relação à próxima safra, a curto prazo, pensando na safra 2024-2025, o analista Molinari prevê muitas dificuldades para o produtor e desafios ainda maiores para fechar as contas. Para ele, investir em outra cultura é uma aposta um tanto arriscada. Ele acredita que vai ser um ano bastante difícil com a rentabilidade do produtor comprometida. A primeira coisa que seria preciso corrigir em 2025 é acertar o custo da produção. Não dá para pagar, por exemplo, 20 sacas de soja por hectare de arrendamento. A segunda coisa é a questão dos fertilizantes. Alguns, como o cloreto de potássio e a ureia, já voltaram aos preços pré-pandemia. Então, talvez agora seja um bom momento para vender a soja. O preço não é aquele que o produtor está esperando, não é aquele que você deseja. Mas, se você conseguir vender a produção e fazendo uma boa compra de insumos, vai conseguir se preparar em 2025 para não entrar o ano no vermelho, com um preço que ainda não tem sinalização, não tem muita expectativa de alta para a próxima safra. Essa é a situação, infelizmente, preocupante em relação à produção de soja. E a gente sabe que tem muitos e muitos produtores realmente preocupados com esse cenário. Obrigado, Indianara. Voltamos no próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza